Se eu saio do botão, algumas armadilhas de gelo vão ser desligadas e consigo pular sem morrer pro outro lado. Fala aí, Raiders! Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos à continuação do nosso detonado de Lara Croft and the Temple of Osiris. Nesse vídeo nós vamos explorar o Penhasco, ok? Uma nova área que temos acesso no mundo do jogo agora que está nevando. Cara, neve no Egito. Que negócio maluco. Vamos cruzar a ponte aqui lindamente. Nós vamos passar pelo Santuário de Osiris bem aqui na frente, ó. No final desse viaduto. Ó, muita neve. Ó, meu Deus. Beleza. E agora que tem neve, nós temos essa ponte de gelo bem aqui, ó, tá? Que garante acesso a essa área, tá? Do mapa. A gente nunca esteve aqui antes, ok? Já vamos aproveitar e pisar aqui pra abrir um atalho no futuro, ok? Agora você consegue vir pra essa área independente se está nevando ou não, tá? Quando não está nevando, essa ponte aqui vai desmanchar, obviamente. Você pula na água por aqui. E aí você consegue entrar no Penhasco por aqui, ó. Beleza? Desse jeito que eu fiz agora. Bom, vamos avançar aqui lindamente. Temos aqui uma área interessante, tá? Porque nós temos esse upgrade de vida pra pegar e a gente já já vai pegar também. Tem uma caveira vermelha bem aqui também. Já vamos pegar essa caveira. Vamos pular aqui. Perfeito. Já pula aqui. Pega os diamantes. Pula aqui. E pronto. Pegamos uma de cinco caveiras dessa área. Vamos avançar mais um pouquinho, tá? Essa área, ela é praticamente um mundo aberto também, tá? Você consegue ir e voltar. Beleza? Ó, já vamos pular aqui nessa coluna. Já pula aqui. Pula ali pra pegar mais uma caveira vermelha. Vamos avançar por aqui. Faça o seu caminho de volta. Show. Lindamente. E aqui na frente nós temos, ó, uma tumba de desafio. Vamos fazer essa tumba rapidinho. Show! A última tumba do mundo. Ok? Tumba de desafio, no caso. E olha só que interessante. Temos esse botão aqui, que vai abaixar aquela plataforma ali, tá? A gente precisa pegar aquela bomba, obviamente. Se eu saio do botão, algumas armadilhas de gelo vão ser desligadas e consigo pular sem morrer pro outro lado. Vamos de novo? Vamos de novo, cara. E eu morri de novo. Meu Deus. Vamos de novo? Vamos de novo. E pula, mulher! Isso! Grande! Já vamos colocar uma bomba aqui, porque a gente vai precisar colocar uma bomba aqui mesmo. Vamos pular de volta. Volta! Perfeito! Vamos pressionar o botão e... Bum! Pronto! Vamos colocar essa bola bem aqui. E agora a gente pode contornar, ok? Agora que a bola tá ali no botão, a gente pode passar por essas armadilhas de gelo em volta, ok? Perfeito? Aí a gente consegue chegar aqui do outro lado, pegar o nosso prêmio bem aqui. E também o upgrade. Pronto! Resolvemos todas as tumbas de desafio do mundo. Vamos pegar aqui os pontinhos, beleza? Opa! Tem ali. Show! E agora é só a gente fazer o nosso caminho de volta, ok? Você pode pular pra plataforma central, ok? E dali pular pro botão, mas eu prefiro dar a volta porque vocês viram, né? Morremos duas vezes aqui por um pulo super besta e eu não quero ficar me estressando com um pulo besta, ok? Bom, agora sim a gente pode sair da tumba. Vamos avançar aqui lindamente. Perfeito! E vamos voltar a explorar aqui o penhasco, ok? Vamos pegar pontinhos bem aqui. Vamos subir essa plataforma pra gente poder pular aqui de novo. Lindamente. Toma cuidado com essas armadilhas, ok? Já vou aproveitar, jogar meu gancho ali. Vou descer por aqui, ó, pra pegar mais um crânio vermelho. Perfeito! Vamos avançar lindamente. Vamos subir essa escada, ó, porque aqui a gente vai encontrar a entrada de uma tumba, ó. Mas não dá pra entrar nela agora, ok? Eu vou subir aqui rapidinho, ó, na estrutura dessa tumba pra pegar mais um crânio vermelho. Beleza! Deixa eu descer aqui lindamente. E vamos voltar a explorar aqui o penhasco, ok? Falta só mais uma caveira. Isso é muito bom. Vamos aqui bonitamente. Perfeito! Vamos agora pra esse lado aqui. Toma cuidado com as armadilhas. Vamos descer aqui lindamente. Ok, vamos olhar todos os cantinhos. Cuidado com a armadilha. Ok, e tem aquele crânio vermelho bem ali que a gente vai pegar também, ok? Ah, deixa eu só pegar esses pontos aqui. Perfeito! Lembrando, os pontos contam como dinheiro, tá? Pra você poder abrir baús e afins, tá? Beleza, deixa eu vir pra cá. E aqui, gente, a gente tem a entrada de outra tumba, tá? Se vocês quiserem fazer essa tumba agora, vocês podem, ok? Mas eu quero pegar uma bola de ferro que tá por aqui, ó. Em algum lugar, eu só não sei onde. Eu acho que é pra cá, né? Que ela vai estar. Isso, bem aqui, ó. Eu quero pegar essa bola de ferro. E a gente vai usar essa bola de ferro que não é uma bomba relógio, ok? A gente vai colocar ela no botão pra gente pegar aquele upgrade de vida que a gente viu ainda há pouco, ok? Aqui na entrada do penhasco. Vamos pegar essa bola de ferro lindamente. Ok. E vamos... Ah, não é pela escada. Perdão, é por aqui, ó. A gente vai colocar ela aqui, ó. Uma bomba. E pronto. Show. Vamos colocar ela em cima do botão. Perfeito. E agora a gente pode pegar aquela vida ali, ó. O upgrade de vida. Show. Isso não é tudo. Vamos pegar essa bola novamente, ok? A gente vai precisar colocar ela em um outro botão, ok? Opa. Cuidado aí, Lara. Não tropeça, não. Vamos levar essa bola pra um outro canto. Como vocês podem ver, esse jogo não se resume apenas em fases, ok? A gente tem essas áreas pra explorar, tá? Deixa o jogo um pouco maior, obviamente. Oferece um pouco mais de experiência. Mas ainda assim tem muita gente que prefere o Guardian of Flight do que esse. Bom, vamos colocar a bola nesse botão aqui. Perfeito. Vou descer essas escadas rapidinho. E vou pegar o upgrade de munição aqui, ó. Show. Muito bom. Vou voltar pra bola de ferro, ok? Pra essa querida aqui. E a gente vai levar ela pra mais um canto, ok? Vamos descer aqui lindamente. E a gente vai colocar essa bola bem aqui, ó. Pra pegar aquele crânio vermelho. Show. Deixa aqui. Pula. Perfeito. Vamos avançar agora lindamente na fase, né? Por assim dizer. Como vocês viram, nós temos duas tumbas, ok? Uma tá pra lá. Bem pra lá, ok? Só que eu não vou fazer aquela tumba agora. Eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, tá? Deixa eu já subir por aqui, ó. Show. Vamos subir aqui. E vamos subir aqui, ó. Há uns minutos atrás, eu mostrei pra vocês a entrada dessa tumba bem aqui, ó. Mas ela tá fechada, ok? Pra abrir, a gente precisa pressionar esse botão. Mas tem gelo. E olha só o que vai acontecer. As engrenagens não vão conseguir girar, tá? Bem ali, ó. Por causa do gelo, tá? E a gente precisa destruir o gelo que tá nas engrenagens, ok? São quatro ao todo. Vamos colocar uma bomba aqui. Pronto. Destruímos um gelo. Tem outra engrenagem congelada aqui. Vamos já colocar a bomba. Beleza. Tem mais um bem aqui, ó. Já vamos colocar aqui a bomba. Perfeito. E se eu não me engano, tem uma pra cá, ó. Isso. Bem aqui, ó. Aí é só você detonar. E a entrada da tumba estará aberta, ok? Bem ali, ó. Show! E agora é só fazer o seu caminho até lá. Vamos subir as escadas. E agora a tumba do arquiteto, se eu não me engano, está aberta, ok? E é a tumba que a gente vai jogar no próximo vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. E que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo. E até a próxima. Fui.